Oi pessoal e aí como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar para vocês uma receita maravilhosa para você usar nas suas panelas de alumínio de inox tá? É uma receitinha caseira que vai fazer um sucesso aí nas suas panelas vão ficar brilhando e o que é melhor né? É com os ingredientes que você tem em casa. Então bora logo começar logo esse vídeo e eu vou estar dando aqui a medida certa e você seguindo. O passo a passo desses ingredientes vai dar super certo o seu limpa alumínio ou brilha alumínio como quiser o negócio que a sua panela vai ficar show. Panela sem brilho, panela com marcas de gordura já aquela marca já é que não sai. Então você vai ver receitinha caseira aí na área tá? Você vai precisar de meia garrafa de um detergente tá? Eu já tirei já a metade deixei a metade aqui ou seja 250 ml porque vem 500 ml nessa garrafinha. Aqui você vai precisar de 250 ml de água. Uma uma colher bem cheia de colher uma colher de sopa bem cheia tá? De açúcar que já está aqui já. É os ingredientes tá? Que eu tô dando pra fazer esse nosso brilho alumínio. Aqui você vai tá precisando de 50 ml de vinagre de álcool. E por fim o nosso bicarbonato de sódio né? Uma colher de sopa também bem cheia. Então vamos bora começar a executar logo a nossa receita desse brilho alumínio pra nossa panela fazer sucesso, ficar bem areadinha. E pra você que já tá aí já vendo esse vídeo daí não esquece de tá curtindo pra não se esquecer. Ativou no sininho das notificações e é claro compartilhando pra tá ajudando no crescimento do canal. Então pessoal essa receitinha vai facilitar a sua vida tá? É uma receitinha de limpa alumínio à base de detergente e você vai gostar muito tá do resultado. Então vambora começar. Nós vamos começar pelo detergente tá? Aí eu coloco o detergente todinho aqui dentro. Tá bom. A água e logo depois vai mexendo aí produção o açúcar. tá? Isso. Um pouquinho mais rápido. Isso. Dilui bem. No meio ainda tem. Faz assim. Estamos aqui com uma colher de pau aqui né? Você mexe bem mexido. Dilui direitinho e logo depois você vai colocar o bicarbonato de sódio tá? A colher bem cheia que eu falei pra vocês aí de bicarbonato de sódio. Mexe direitinho. Mexe direitinho aí. Isso. Mexe direitinho. Isso aí. Olha só pessoal. Ele fica já ó. Com uma consistência boa. Mas o importante é o resultado. Vai seguindo o passo a passo aí tá? E por último quando tiver bem diluído tem que tá bem diluído. Você vai colocar os 50 ml. Vai mexendo aí produção. Ele gosta que chame de produção. Você vai colocar os 50 ml. Você vai colocar os 50 ml de vinagre de álcool tá? E ele vai espumar. É normal espumar tá? Olha aí como é que ele fica. Que nem um sorrisal né? Mexe produção. Mexe. Olha só como é que fica. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. E ele fica com uma consistência bem grossa. E como eu falei pra vocês. Ele começa a espumar. E você vai mexendo. Mexendo. Como se fosse uma massa de bolo tá? E logo depois ele vai abaixar. E eu vou mostrar pra vocês. Lá na garrafinha. Gente. Já está abaixando já. Tá? A espuma tá? E olha só a qualidade aqui. Desse detergente aqui. Limpa alumínio. Eu tô vendo aqui. Olha. Vocês façam em casa daí. Porque vale super a pena. É as coisinhas que você tem. Um açúcar. Você tem um vinagre. Tá? Pega uma metade de um detergente. E faz. E rende. E dura bem. Dura bem. Por quê? Porque ele. Acho que ele vai. A mais do que 500 ml né? Que é a garrafinha. Do detergente. Gente. Eu amo fazer essas receitas assim. Tá? Essas receitinhas assim. Caseiras assim. De utilidade assim. Pro lar. Que é maravilhoso. E aí. Eu vou fazer um teste. Olha aí. Como é que ficou bonito. Nesse tabuleiro aqui. Olha aí. Esse tabuleiro aqui. Já tá já. Acabadinho. Tá bem embaçado. Tá? E vamos ver. Se vai ficar brilhando mesmo. Eu vou colocar agora ele na garrafa. E vou mostrando pra vocês. Tá? Gente. Não esqueçam. Passo a passo direitinho. Pra que dê certo. Tá? Pra vocês aqui. Tá? Eu pensei que ia sobrar. Mas não sobrou não. Mas ele. Olha aí. Tá caindo aqui. Ó. E agora nós vamos fechar. Vamos fazer o teste, né? Pra ver se resolve. Lá o nosso caso. E aqui sobrou. Nessa vasilhinha aqui, né? E eu tô vendo que ele espuma pra caramba também, né? O importante é isso. E dá pra lavar a louça também. Diz que desengordura pra caramba, tá? O... A louça que vocês têm aí na hora de lavar a louça. Eu acredito que ele tem também a utilidade de tá lavando a louça engorduradas, né? Então eu passei o nosso detergente limpa-alumínio aqui pra essa vasilha aqui, tá? Pra esse frasquinho aqui. E nós vamos fazer o teste agora. Aqui tá a panela. Podem ver, não tem brilho. Embaçada, bem acabadinha. E a gente... Eu passei pra cá, gente. Porque eu ia botar no mesmo recipiente. Mas só que não tava dando pra fechar direito a válvulazinha. E eu vou começar já a fazer esse teste aí com o nosso produto. E eu já tô vendo já daqui, já, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Caramba! Ele dá brilho mesmo nos nossos alumínios, né? No sinoxo também. Eu vou fazer aqui rápido. Senão vai ficar muito grande o bicho. Vou mostrar pra vocês um resultadozinho. Rápido. Nossa! Nem precisa fazer muita força, gente. Ó! E espuma, olha. Nem fiz muita força. Não demorei muito, tá? E aí agora vocês... Vão ver o brilho de dentro. Vão ver o brilho de dentro. Que não tem nem brilho. Tá embaçado. Dão pra ver aí? Estão conseguindo ver? Olha aí. Eu não areei dentro, hein? Eu não areei dentro, hein? E eu volto já já com vocês. Eu vou começar a arear aqui dentro, tá? Eu volto com vocês. E aí eu lavei a outra. Lavei não. Eu areei ela, gente. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Aí, me animei e vou arear essa daqui. Essa daqui tá mais ou menos. Aquela ali tava acabadinha mesmo. Tava acabadinha. Porque essa panelinha de pressão aqui, eu gosto de arear ela bastante, né? Sempre quando eu vou lavar minha louça, eu areei. Só que da última vez não tava muito bem areada, não. Olha, eu falei. Fiquei animada, né? Com o resultado do nosso tabuleiro lá. Do tabuleiro redondo. E eu tô areando agora, olha só. Já dá pra ver já, né? Ela estava já areada. Mas olha só o brilho. Intensificou aqui. E dá pra lavar a louça normal também, tá? E aí eu já volto com vocês. Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Volto com vocês com o resultado final. Tá daqui, tá? Das panelas. Estão bem areadas. Brilhando muito. De perto dá pra ver bem melhor, tá? E quando elas secarem, fica com brilho mais intenso ainda, né? É porque elas estão molhadas. Eu aproveitei. Agora eu vou arear a tampa da panela de pressão, tá? É esse daí o resultado, tá? Da panela areada. Gostei bastante, tá? Do resultado. Como eu falei pra vocês. E um custo quase zero, né? Você tem em casa essas coisas mesmo, né? Então, fiquem com Deus. Não esqueçam, tá? De estar curtindo. Compartilhando e ativando o sininho de notificações. Que eu gosto muito de fazer receitinhas assim também. Aí no canal também tem uma pasta de brilho maravilhosa. Esse daqui é um limpa-alumínio à base de detergente, tá? Olha aí como é que ficaram brilhando. Então, eu vou ficar aqui com essa imagem das panelas aqui pra vocês verem. Ficarem com vontade de fazer e arear a panela de vocês, tá? E não precisa fazer muita força não, tá? Não precisa fazer muita força com a mão. E é isso aí.